Sinos de Natal Sinos de Finados Sinos de Aleluia Quantos sinos tem a torre desta igreja Onde Deus serenho Passe o seu rebanho Um sino triste para quem morreu Tais sinos contentes para os que nascem Mais felizes do que eu sois nós A velhas torres A velhas torres Das catedrais Eu tenho um só coração Para coisas desiguals Eu tenho um só coração 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 Eu tenho um só coração